Bom, família, estou aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, beleza? E olha só, aí com vocês arrebentarem o botão de gostei, beleza? Vamos fazer um acordo aqui, galerinha. Bom, os vídeos estão saindo mais ou menos com em torno de 17, 18 minutos. Vamos fazer um acordo. Se esse vídeo quiser chegar a 17 mil likes, eu vou fazer um especial de Kurama e de Boruto de meia hora. Então, mas tem que chegar nessa meta. Então, mano, mano pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo mesmo, pra eles se inscreverem no canal. E deixarem like aqui, demorou, galera? Então eu conto com todo mundo na divulgação do vídeo e do canal, beleza? Então se inscrevam no canal, ativem o sininho e fiquem ligados aí, demorou? Bom, saiu uma série nova aí no canal hoje, então fiquem ligados aí, vão lá e dão uma conferida aí, é nóis, galerinha. Então vem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Cadê você, Kawaki? Eu tô com o meu chakra muito elevado. Cadê ele? Cadê ele? Ah, ele não veio aqui na minha vila e saiu assim do nada, né? Cadê você, Kawaki? Antes que eu acabe com você. Cadê esse cara? Boruto? Cadê você, Kawaki? Boruto, o que que é isso? Tio Sasuke? Eu senti uma gana de corrente de energia aqui, o que você tava fazendo? Tava destruindo a casa ou não? Não, eu levei o meu chakra ao máximo, o tio Sasuke. Você levou? Mas por que você fez isso? E por que você tá na casa do vizinho? Por que o Kawaki acabou de aparecer aqui na frente, tio Sasuke? O Kawaki estava aqui? Sim, ele já foi, eu não sei, eu tô tendo a procurar ele também. Só que ele tava diferente, tio Sasuke, cuidado! Como assim diferente? Ele tava diferente, parece que ele dominou a marca dele, tio Sasuke. Me diz como é que ele tá, como é que ele tá? Você viu mais ou menos? Calma, meu Deus do céu. Eu acho que foi o Kawaki que te atacou. Meu Deus, será que ele tá na vila ainda? Não, 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 não. Eu acho que você... Ah, não, você pisou num papel bomba que ele tinha deixado. Ai, como que eu caí num truque desse? Eu não posso perder a cabeça, não! Eu vou cair num truque tão barato assim! Não pode cair nesse truque, Boruto. Boruto, você não pode perder a cabeça na guerra, senão você vai cair nisso. E você vai acabar ferrando com tudo. Tá, Boruto, me conta o que aconteceu. Vai, vai, vai. Chega de reclamar, Boruto. Tá, ele tava diferente, tio Sasuke. Cadê você? Tá, como é que ele tava? Como é que ele tava? Ele conseguiu dominar a marca dele, a marca vermelha. Ele tava tudo vermelho, com um chakra vermelho nele. Ah, não, não, não. Se ele tiver os mesmos poderes que você... É, eu acho que ele tente, o Sasuke. Meu Deus, isso vai ser um perigo. Sabe o que ele fez? Hã? Ele jogou todas essas casas que estavam aqui pra outra dimensão. E, mas eu consegui trazer elas de volta. Eu não sei como, mas eu consegui. Peraí, ele tem o poder ocular... Não, ocular não. É o poder de tirar essas casas daqui também? Eu acho que ele também tem esse poder, mas eu não sei se ele tem uma dimensão. O que que ele tem? Se ele conseguiu fazer. Eu nem sei como ele fez isso. Eu cheguei a conseguir fazer o caso do meu TIC, Gantil Sasuke. Meu Deus... Mas eu consegui trazer de volta. Eu não sei como eu fiz isso também. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu pensar numa coisa. Eu tô pensando numa coisa aqui. Boruto. O quê? Presta atenção em mim. Se você conseguiu trazer essas casas de volta da dimensão onde o Kawaki levou, talvez você consiga entrar na dimensão dele. Será? Porque é o único jeito de você trazer essas casas de volta, era você trazendo a dimensão onde ele levou. E será que ele consegue entrar na minha também? Bom, aí que tá. Não sei, mas... Ó, você teve alguma sensação quando você trouxe essas casas de volta? Você pensou em alguma coisa? Tipo, você viu alguma coisa? Ah, eu... Sei lá, eu pensei na vila. Eu pensei que, tipo, ele não podia fazer isso com a minha vila. Eu não sei. Eu meio que perdi a cabeça na hora. Então, você não sabe de nada como você conseguiu sentir o chakra vermelho pra você trazer essas coisas aqui de volta, né? Não, eu só... Sei lá, eu só falei pra ele que ia trazer de volta e eu consegui. Então, você agora tem que aprender a trazer as coisas de volta desse mundo. Você tem que lembrar da sensação que você teve naquele momento. Entendeu? Eu tava com raiva, tio Sasuke. Muita raiva. Não é só a raiva, Boruto. Mas, tio Sasuke... Faz o seguinte, já sei, já sei, já sei. Já sei o que você pode fazer. O quê? Você vai ter que... Ah, eu vou ter que fazer aquilo. Eu vou ter que fazer o Jutsu de transformação. Jutsu de transformação? Vou ter que fazer um Jutsu de transformação e fazer você olhar pro Kawaki. Que seria aí o... Ah, eu vou te acabar te atacando, tio Sasuke. Eu vou acabar te atacando. Não, Boruto. Não, Boruto. É só pra você ter a sensação, entendeu? Ai, tá. Vai, faz esse Jutsu logo. Eu vou ficar aqui embaixo. Tá, muito bem. Vamos ver se você consegue sentir. Ai, meu Deus. Eu tenho que olhar pra cara dele. Já foi? Calma, calma, Boruto. Calma. Relaxa, relaxa. Ai, meu Deus. Ele é mais ou menos que nem você, só que com o Shaka no vermelho, né? É, e aquela cara feia dele. Tá. Jutsu de transformação. Kawaki. Boruto, sou eu, Boruto. Calma, Boruto. Tá, tudo bem. É o tio Sasuke. Calma. Presta atenção no meu rosto. Presta atenção no meu rosto. Só não me ataca, entendeu? Ai, é difícil. Meu estômago chega a queimar olhando pra isso, tio Sasuke. Já sei. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Pera aí, pera aí, pera aí. Não, não se move, não se move, não se move. Vamos fazer... Eu já sei o que eu posso fazer. Vou fazer uma prisão pra você, por enquanto. Fica em volta, fica em volta. Por que uma prisão? Você... Porque... Pra você não me atacar, né, Boruto? Eu não vou te atacar, de fato. Eu consigo controlar meus sentimentos. Tem certeza? Certeza. Então, tá. Olha pra mim, então, vai. Estou olhando. Vai, olha bem fixamente. Ó, eu vou falar uma palavra e você não pode me atacar, entendeu? Só lembra da situação, entendeu? Tá bom, vai. Eu vou acabar com toda a vila, Boruto. O mundo ninja será todo destruído. Tudo bem, tudo bem. O meu exército virá destruir toda a sua família, Boruto. Respira, Boruto, respira, respira. Tudo bem. Você imaginou a sensação, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar... Eu não sei se eu falo isso pra você. A gente vai ter que tentar ir pro mundo do Kawaki. Pra dimensão do Kawaki. Tentar ir pra dimensão dele? Sim. A gente vai fazer um treinamento depois. Pra gente tentar ir pra dimensão dele. A gente vai levar alguma coisa pra lá primeiro. Pra você tentar levar aquela coisa pra lá, com essa sensação. E depois levar a gente pra lá, entendeu? Tá, então o que eu posso levar? Mas eu acho melhor, antes da gente levar... Tipo, o dia da gente ir pra lá, a gente ir com o Saruto também, tio Sasuke. O Saruto? Você acha mesmo levar o Saruto pra lá? Porque eu acho que vai ter... Qual o ninja é mais forte que o Saruto? Você ser eu e você, meu pai. Verdade, né? O Saruto já é mais forte que todo mundo. Ele é mais forte que o Sai. Ele é mais forte que... Eu sou uma elagem inteligente que o Shikamaru. Mas mais forte eu posso apostar que ele é. É? Até que o Kiba. Não, mas o Kiba ele é muito fraco. Ele falava que ele era mais forte que o meu pai. Quando ele era pequeno, como você me falou. Então, tá bom. Tá, então eu vou levar alguma coisa pra lá. E depois eu tento levar a gente. Depois que a gente ir falar com o Saruto, tá bom? Tudo bem, então. O que eu posso levar? O que eu posso levar? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ficar procurando alguma coisa. Eu vou procurar alguma coisa aqui. Pera. Tá, meu Deus do céu. O que eu posso levar daqui? Duro que cada casa dessa tem algum morador, alguma coisa. Eu que... Não sei, não sei, não sei. Moroto, vem cá. Aonde? Aqui, vem cá, perto da casa. Vem cá. Tô indo. Cadê você? Aqui. Aqui, vem cá. Agora que serve. E relaxa, pra você ter a sensação, entendeu? Vamos fazer o seguinte. Tá vendo esse chão aqui, né? Ahn. Então, agora você vai tentar transportar esse chão primeiro. Que nem aquela vez que você transportou pro seu mundo. Tá? Tá, então deixa eu me concentrar em você. Vai, Boruto. Você tem que lembrar do Kawaki. Mesma coisa que você fez, vai. Não é pra me atingir, entendeu, Boruto? Tá bom, eu consigo. Vai. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim isso. Nossa, nossa. Boruto. Eu consegui. Eu consegui levar. Será que... Será que eu posso trazer também? Vai lá, vai lá, vai lá. Olha pra mim, Boruto. Olha pra mim, Boruto. Eu vou destruir toda a vila. E ninguém vai mais sobrar. E eu acabei de destruir o chão da vila. Isso não vai me afetar mais. Isso não vai me afetar. Eu tenho que ficar forte. Minha emoção não vai ficar forte. Ah! Meu Deus. Eu consegui. Eu tenho certeza que eu consigo ir na dimensão do Kawaki agora, tio Sasuke. Tô em um... Aí, muito bem. Tá, e sabe de uma coisa, tio Sasuke? O quê? Eu tenho certeza que meu pai tá nessa dimensão. Ah, então... Então a gente vai ter que levar o Saruto, então. É, então você chama ele e fala pra ele vir na minha casa que eu vou ensinar uma coisa hoje para ele, tá bom? Ok. Vai lá na sua casa. Vai lá. Dorme um pouquinho porque vai ser um trabalhão amanhã. Ah, tá bom. Então eu consigo. Eu tô conectado com essa dimensão do Kawaki. Eu sabia que a gente tava conectado em alguma coisa. Então agora eu posso ir lá salvar meu pai. Tá. Eu vou dormir e amanhã o Saruto vai vir em casa. Ah... Eu vou dormir nesse modo aqui mesmo. Ah... Ai, tá. Já amanhã é o seu dia. Eu já comi. Agora eu tenho que esperar o tio Sasuke e o Saruto chegarem, né? Ai, onde será que eles estão? Tá. Deixa eu desligar a televisão. Se meu pai chegar e ver se a televisão é ligada, ele vai matar eu, tá? E agora? O que eu faço? Aham. Ai, Saruto. Não era pra ter entrado assim. Por que que vocês dois quebraram a minha porta na frente de casa? Não, não é nada. É Boruto. É... Não aprendeu comigo isso. O que que você tá ensinando pro Saruto? É... Não foi o tio Sasuke. Viu? Tio Sasuke, o que que você tá ensinando? E você para de chamar de tio Sasuke. É avô Sasuke. Não, pode chamar de tio Sasuke também, se quiser. Ele é... Você é avô dele, não tio. Eu sei, mas é legal. Me lembro dos velhos tempos com você. Ai, tá. Vocês vão consertar essa porta depois. Ah, tá bom. Ai, tá. Depois me ajuda a consertar a porta. Ajudo. Que que é essa roupa em você, filho? Não, não é nada, não é nada, não é nada, não. Que que é... Não, deixa eu... Vem aqui fora, filho. Vem aqui fora com o papai. Ai, meu Deus do céu. Não olha pra mim com essa roupa. Não, 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 não. Que que você fez com o meu filho, tio Sasuke? É a farda dele de policial de Konoha. Mas ele não é policial. Oh, eu sou assim. Viu, ó. Eu sou assim. Né? Ai, meu Deus do céu. Vocês dois... Tá. Saruto, seguinte. Sabe que o seu avô Naruto tá em outra dimensão, né? Ai, eu sei. Tá, você tem que ficar forte porque você vai com a gente nessa missão. Uma... Missão! A minha primeira missão. Nossa, eu tô muito feliz. Nossa, 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 nossa. A minha primeira missão ninja. Isso foi um salto? Saruto, isso foi um salto? Sim. Meu Deus. Boruto, tu viu isso? Eu vi, filho. Você tá bem empolgado com a primeira missão, né? E ele tá no modo normal ainda, Boruto. É, e é isso aí que eu quero chegar, tio Sasuke. Filho, hoje eu vou te ensinar você... Ver se você tem alguma coisa especial em você, sabe? Ver se você consegue se transformar como seu pai, como seu avô. Só o seu avô Sasuke que não consegue se transformar em nada. Ei, eu tô escutando aí, entendeu? Só o seu avô Sasuke que não consegue se transformar em nada, ouviu, filho? É, mas eu tenho uma coisa muito legal aqui, ó. Ó, ó. É, verdade. O Dojutsu do seu avô é um dos mais fortes, filho. Eu acho que é até mais forte que o do seu pai. Né, tio Sasuke? É. Lógico que é. Tá. Primeiro, filho, você vai... Concentra o seu poder. Concentra todo o seu chakra nos seus olhos. Você tem um beco, ganha um sharingan. Então, concentra o seu chakra tudo no seu olho. Ai, deixa eu ver se eu consigo. Ai, tá meio difícil. Tá, eu vou tentar de novo. Ai, pai, isso é difícil. É mais difícil do que eu pensei. Eu tô sentindo uma energia estranha nele, tá vendo? Eu tô vendo o chakra dele aumentar dentro dele. Eu consigo sentir o seu chakra, filho. Tá misturando três chakras, parece. Tipo, três níveis de chakra. Um chakra amarelo, um chakra branco e um chakra vermelho. Você consegue ver isso com o seu olho? Consigo. É um fluxo de chakra. Tá, filho. Já que o seu chakra tá aumentando, agora você concentra tudo em você, o seu chakra. E coloca ele pra fora, pra se transformar, tá bom? Tá, então vai. Pera aí, pera aí. Já sei como ele vai se transformar. Pera aí. Meu Deus. Eu tô vendo. Eu sabia que ele ia se transformar. Meu Deus, eu me transformei? Tio Sasuke. Que modo é esse? Meu Deus. Parece que ele tá com três chakras mesmo. Sim, olha só. Dourado, vermelho e branco. E filho, você é tão mau que consegue fazer isso. Meu Deus do céu. Tá. Meu Deus. Eu tô sentindo um chakra muito grande vindo dele, Tio Sasuke. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Saruto. Saruto. Meu Deus do céu. Filho. Saruto. Ai, pai. Eu não consigo não me dar essa forma ainda. Ai, pai. Ai, ai. Saruto. Bom dia, meu irmão. Ai, meu Deus. Saruto. Primeira vez que eu vejo o Saruto tão cansado assim. O chakra dele quase acabou, Tio Sasuke. Nossa. Então quer dizer que essa forma é muito poderosa mesmo. Pro chakra do Saruto se esgotar. É verdade. Vem aqui, Tio Sasuke. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. O que foi? Vem aqui. O que foi, Boruto? Pra gente levar ele pra outra dimensão, ele vai ter que dominar essa forma dele. Porque ele ficou com um chakra incrível. Você sentiu? Vi. Ele parecia você com a forma azul. É. Então ele tem que dominar essa forma dele pra ele com a gente. Porque senão ele vai morrer lá. Sim. E ele tem que dominar isso antes do Kawaki invadir a vila e começar a Quarta Guerra Ninja. Então. Ai, ele tá olhando pra cá. Ele tá querendo vir pra cá. Que que você tá olhando aí? Ah, não, 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 não. Tá, vamos lá. Ah, não. Ai, meu Deus. O chakra dele não tinha. Meu Deus, eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu já falei pra você. Eu já falei pra você. É difícil o chakra dele acabar. Você não sabe, mas uma vez eu fiz. Tipo, ele conseguiu fazer muitos razings sem se cansar. Ai, meu Deus, filho. Tá, seguinte, filho. Você vai com a gente nessa missão. Mas amanhã a gente vai treinar esse seu novo módulo, tá? Porque você tem que, sei lá, ficar 100% nisso pra você ir com a gente, tá bom? Então você vai ter que se esforçar bastante amanhã, né, tio Sasuke? Verdade. O Boruto tá certo. Tá bom. Eu vou dominar essa forma. Eu prometo, 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 prometo. E eu vou salvar o mundo. Eu vou salvar a Quarta Guerra Ninja. Eu. Nós vamos. Eu. E esses dois aí. Ai, meu Deus. Meu Deus. Tá, então amanhã cedinho vocês vêm aqui pra gente treinar, tá bom? Tá bom, tio Sasuke. Você traz ele. Tá bom, tá bom. Tá bom. Agora eu quero tomar sorvete, tio Sasuke. Saruto, vem. Vamos lá, vamos lá. Eu te combinei lá pra ir lá. Então vem cá, vem. Ai, vou tomar sorvete. Lá, 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 lá. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eles têm a mesma idade mental, os dois. O tio Sasuke eu nem consigo ver como ele era mal antigamente. Sei lá, hoje ele é tão bom. Ai, tudo bem, tá. Mas essa nova forma do meu filho parece até um novo Saruto. Ai, eu vou estudar um pouco sobre...